E aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o capacete da Tex Stratos Na versão 180 graus, tá? Capacete que você consegue abrir e jogar a queixeira pra trás Ele tem viseira interna A viseira dele tem um tratamento anti-embaçante, tá? Entrada de ar, três entradas de ar na frente Tem duas saídas de ar aqui nas laterais, ó Fica perto da queixeira Fechado Fica assim O fecho desse capacete é micrométrico A forração dele é toda removível Tem uma nuqueira nele aqui Que é de corino Quem quiser viver ao vivo, a gente tá na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011-998-067042 A gente tem várias cores aí, ó Vários tamanhos também, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí Pra quem quiser ver todas as cores Qualquer dúvida é só chamar a gente pelo WhatsApp Ou pelas perguntas do YouTube que a gente responde E a loja tá aberta das 9h às 19h todos os dias E no sábado das 9h às 17h, beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Vou pedir pra vocês deixarem um like no vídeo Qualquer dúvida é só chamar Valeu!